E aí galera, olha aqui velho, não tem esse cara chamado Wolf Gameplay? É, eu mate, hackeou minha conta em 2020 em Fevereiro, não acredito não, mano, que idiota, mano, que idiota, mano, que idiota esse cara. Não sabe, porque ele sabe que ele quer se ligar, hackear todas as contas, eu fiz minha conta lá em Fevereiro, lá, aí ele veio aqui, assim, e falou pro Riquelso assim, seu nube lixo, aí ele saiu outra conta. É, sabe o que? Aí, aí ele pegou, pegou minha conta de novo, Vegetto Wolf Life 2 HS2. Aí, depois, entrou. Ele colocou uma sinha, até sinha, velho, e ele quer se vingar, quer se vingar de pegar a sinha, quer se vingar de pegar as coisas, velho, das pintas no Roblox. Vocês, vocês acreditam nele? Eu não vou explicar ele assim. Ah, ele sabe. Ah, Wolf Gameplay. Wolf Gameplay. Por que você hackear as pessoas? Por quê? Por quê? Ele é um piote, tá parecendo um piote, tá parecendo um piote de um vingador de senha. Ele pegou minha conta no Fevereiro. Isso daí, eu não ligo mesmo. Não ligo. Esse cara é um monte. E é isso, deixa o like. Não inscreva o canal desse cara. Não inscreva, não escreva. Eu já dei dislike pra ele. Deixa eu mostrar. E se inscreve desse daqui. Esse daqui é o episódio todinho. Esse mesmo. Eu assisto nele em 2017 até 2020. E o nome dele é todinho, entendeu? Esse cara é um idiota. E é isso. Deixa o like. Se você compartilhou com alguém. Não inscreva o canal desse cara. Se inscreva desse canal aqui. Desse canal todinho. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Se inscreva do Rick Nelson. E até esse canal desse menino. Eu adorei muito. E até esse menino. 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 Escreva o canal todo dia. Entendeu? Igual eu que escrevi. Eu não aguento mais isso, cara. Valeu. Tchau.